Oi pessoal, estou aqui cumprindo mais uma missão, missão dada, missão cumprida. A importância de você falar que vai fazer algo e fazer. Eu falei que está retomando essa semana atividade física, caminhada, corrida, estou fazendo. E depois de um pouco mais de um mês, meu tornozelo inchado e aí retomando. A importância disso, é importante esse momento, o melhor momento do dia para se eliminar o estresse. Tudo de ruim do seu dia é pelo isolamento, que eu sei que é um momento desafiador. E que esse momento seja um momento de descontração, um momento para você realmente refletir de meditação sobre a vida. Então, segue duas dicas para vocês. Atividade física e cumprir o que você fala é muito importante. Você pode estar fazendo isso no espaço do seu condomínio, caminhar no estacionamento. Hoje estão na própria casa, com algumas atividades específicas, só não deixar de fazer. Muito importante, tá? Segue essas duas dicas do Whindersson Moraes, Out.